Concurso SERPRO, edital 2023, eu sou o Rodrigo Marcelo, senta o dedo no like, vamos ser realistas, vamos fazer um bate-papo sobre o assunto, beleza? Pessoal, o concurso do edital SERPRO é um edital que é um dos melhores de 2023 e a gente sabe pessoal que pelo quantitativo de vagas que estão sendo ofertadas, a gente sabe que para a DTI não costuma ser assim, beleza? Então eu recomendo você estudar para o concurso, fazer acontecer e participar da prova. Mas vamos ser realistas, é um edital que não é voltado para iniciantes de concurso público, beleza? Isso aí eu sempre prego a verdade aqui no canal, não é. Rodrigo, eu sou iniciante, dá para eu passar? Posso fazer? Deve fazer, beleza? Você deve fazer por quê? Porque esse edital do SERPRO é um edital que, para você mesmo, zerar uma prova dessa do SERPRO, requer aí no mínimo um ano de estudos. Dou aqui uma estimativa, beleza? Um ano de estudo. Poxa, Rodrigo, você fala uma besteira? Não, estou falando besteira. Porém também, você estudando para um concurso do edital SERPRO, eu falo aqui com toda certeza, pessoal. Você estudando com consistência, tendo disciplina, você quebra qualquer concurso público que cair na tua mão. Qualquer edital, qualquer prova. Porque é um edital referência, o concurso do SERPRO. Por mais que seja um edital voltado aí para a galera que já está ali com um nível mais avançado, um nível mais assim, avançado. A galera ali de intermediário avançado, beleza? Intermediário avançado. Você que está começando agora, eu recomendo você fazer para quê? Você expandir seu mindset, você pegar experiência com prova. A Banca Sebrás foi uma banca referência. Foi, inclusive, a primeira banca de concurso que eu participei, no mundo dos concursos públicos, no modelo de certo ou errado. Então, isso aí vai te ajudar. A sua mentalidade será outra após a data da prova do SERPRO, independente do seu resultado. Beleza? Essa é a realidade que eu tenho que te passar. Rodrigo, mesmo sendo iniciante, dá para passar? É possível, pessoal. É possível você passar, óbvio. Eu vou chegar aqui e falar que é impossível, mas você tem que intensificar seus estudos. Tem que ter disciplina, tem que dar o gás, tem que ser fiel ao edital, fazer muitas questões, você chegar lá, tá bom? Agora, você que... Ah, Rodrigo, eu estou na dúvida. Poxa, eu quero passar, estou com sangue nos olhos. Olha, muita calma nessa hora. A sua hora vai chegar, se de fato, se é isso que você quer no mundo dos concursos públicos. Mas assim, pessoal, tem que fazer o certo, nada cai do céu. Para de ficar ouvindo palavras que vão botar você para baixo, você ficar do lado de pessoas tóxicas, beleza? Porque assim, muita gente está falando, ah, esse concurso aí é para você, é para a galera da NASA, é para o pessoal de A, de B. Não é bem assim as coisas, tá, pessoal? Vou até sair daqui que está começando a chover. Não é assim as coisas, beleza, gente? Esse concurso é para todos, até porque no conteúdo programático, ele está ali pedindo apenas o diploma de nível superior em TI ou graduação em qualquer área, mas após graduação em TI, tá bom? Então nada te impede de fazer esse concurso. E vai ter uma prova prática também. A prova prática você tem que praticar, você tem que treinar, você tem que fazer o ambiente e jogar no seu computador, tá bom? E você que está querendo passar, está aí com sangue nos olhos, dá para você passar também, mas é aquilo que eu falei. Tem que ter disciplina, tem que ter consistência, estudar todo dia, fazer as questões, seguir o que está ali no material, cair dentro, beleza? O que eu não recomendo é você não fazer. Faça essa prova. Independente de como você está nesse momento, animado, desanimado, o importante de tudo é você ir lá e dar o seu melhor. Isso que é o mais importante de tudo, pessoal. Ir lá e dar o seu melhor, tá bom? Se você quiser material de apoio, o link aí eu vou deixar na descrição desse vídeo, para você estudar apostila, videoaulas, tudo aí à sua disposição para você conseguir ter um estudo de qualidade, tá bom? Até o próximo vídeo. Eu fui!